E aí galera que acompanha os vídeos do canal, aqui é o HBT Allen e hoje é mais um vídeo de desenho 3D e o homenageado é o Cristiano Ronaldo, dê só uma olhada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inscreva-se aqui no canal. Se você não viu o desenho 3D do Whindersson Nunes e do Felipe Castanhari, que foram os primeiros desenhos 3D de um famoso no YouTube, é só clicar aqui nesse link. Então, obrigado pela audiência e até mais.